A noite gelada em Pato Branco afastou o torcedor. Quem roubou a cena foi a lua, dando um contraste especial na noite patobranquense. No estádio Os Pioneiros, o Azuris recebeu o Próspera de Santa Catarina pela quinta rodada da Série D. Os catarinenses em situação difícil na tabela e o Azuris brigando pela vice-liderança do grupo. O primeiro tempo foi de pouca inspiração. O Azuris não levava perigo ao gol de Jean Luca. O Próspera tentava os contra-ataques, mas sem exigir do goleiro Caio. Os 46 minutos da primeira etapa foram longos e nada de mudança no placar. Na volta do intervalo, o Azuris tentou algo diferente. O time adiantou a marcação e buscou a vitória. O Próspera redobrou os cuidados na marcação e o goleiro Jean Luca começou a aparecer. Nas bolas paradas, as melhores chances foram do Azuris. A partir da entrada de Fabrício Oia, o Azuris pressionou. Neste lance de Edson, dentro da área, ele tentou o gol, mas o zagueiro Fávero salvou em cima da linha. Na cobrança de falta de Fabrício Oia, a bola parou no travessão. No escanteio, Guarapuava testou para fora. Os minutos finais foram de angústia para a torcida. A bola chegava, mas ninguém para mandar para a rede. Se foi a lua ou não e uma temperatura de 4 graus, o fato é que o jogo terminou sem alteração no placar. 0 a 0. O Azuris, mesmo com empate, sobe para o terceiro lugar na tabela com 8 pontos. O Próspera fica com 4 pontos em sétimo. No domingo, o jogo será novamente em casa, diante do Aimoré, do Rio Grande do Sul. O Próspera fica com 4 pontos em sétimo.